E aí, queridezas, tudo certo? Bora para mais uma aula de redação, um papo fundamental para você, porque você já sabe como interpretar a proposta, já separa assunto de tema. Pega o tema, já consegue elaborar uma tese. A partir da tese, já definiu até quais são os argumentos, quem sabe até quais serão as intervenções. E vou dizer mais, nesse processo de roteirização, tem gente que já começa a pensar nos intertextos, nas áreas de conhecimento que trará, o que é muito bom. O que às vezes trava é a hora de tirar daquele roteiro em tópicos enencados e transformar no texto. Ou ainda, como é que tira do plano das ideias e coloca, enfim, no papel? Porque às vezes tem gente que faz isso mentalmente, o roteiro está aqui na cabeça, mas não sabe como transformar em texto, com ligações, com sentido, com princípio, com meio, com fim. Complicado? Não é não. Vou te falar porque não é. Você vai aprender, não vai ter mais essa pergunta, por onde que eu começo, como é que eu começo? Já era. Olha para cá. Primeiro lugar, você fez o roteiro. Ok, está no mental? Coloca no papel. Até porque na hora do Enem, você vai estar super nervoso, você vai estar numa situação de estresse, ansioso. Então, coloca no papel para que você não esqueça de alguma ideia boa que, de repente, surja naquele período que você está problematizando, está literalmente fazendo chover. Beleza. Você separou tese a um, a dois. Tudo bem? Você já está aprendendo e vai aprender ao longo das aulas a estrutura. A micro e a macro. Opa! Micro. Macro. Sim, porque nós temos uma maior e uma menor. A maior é aquela que você sabe de core e salteado. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a menor. Você sabia que cada parágrafo tem uma estrutura interna? Não? Então, olha só. Primeiro lugar, atenção total a cada detalhe. Você já tirou aqui da cabeça das ideias, já colocou em tópicos no papel. Ok, agora precisa pegar esses tópicos que serão as ideias centrais, as ideias principais e desenvolver. E transformar aquela palavrinha, atenção total, por favor, em uma oração. O que significa isso? Abrir uma letra maiúscula, desenvolver, tá? Até o ponto final. Por isso, atenção para cada palavra, para cada ideia. Desenvolveu a primeira sentença? Olha, eu passei com clareza o que tinha aqui na cabeça? Ah, passei, então vou continuar. Você deve estar pensando, mas Josi, eu vou demorar o Rores. No começo, talvez sim. Porém, não adianta você querer um texto completo com 30 linhas, se você ainda não tem esse domínio. Tem que pensar em cada uma das palavras sim, em cada uma das orações. Tudo bem? Outra questão fundamental. Terminou a primeira oração? Você já vai ter que ligar a próxima. Aliás, você já tem que pensar nos articuladores, nas preposições, nas conjunções, na própria pontuação, colando, costurando. Palavra com palavra, formou a primeira oração. Vai para a próxima. Oração com oração. E assim, sucessivamente, dentro do primeiro parágrafo. Acabou o primeiro parágrafo? Precisa pensar na ligação do parágrafo primeiro com o seguinte. Então, quer dizer, o texto, ele tem que ser todo costurado. Vem da palavra tecido, textum, do latim. Se a gente fosse olhar ali um tecido por meio de um microscópico, a gente entender é que aquilo é tudo trançado. Tudo bem? É por isso, inclusive, que você vai ter aulas de coesão textual para conseguir ligar com perfeição. Ok? Então, beleza. Você construiu cada uma das orações. Pensou, eu passei a ideia que eu queria. Beleza. Eu estabeleci a relação que eu queria, porque eu escolhi um argumento um argumento, dois que se somam na minha defesa da tese. Ok? Consegui. O que falta? Falta observar o seguinte. Porque tem gente que vai lá, linha 1, viu que é a introdução, vai apresentar a tese, então já sai colocando a tese e desenvolve, e desenvolve. Abriu a oração da linha 1? Só vai colocar o ponto final da linha 5. Vem pensar. Corretor, ó, você tem asma, morreu. Não é o caso. Você tem que passar com clareza. Fora que perde a referência, certo? Poxa, ele tá falando do que? Aonde? De quem? Lembra? A gente busca o sujeito. A gente busca o referente. Se tu tá começando agora, pensa em cada palavra, em cada oração, observa. Eu consegui passar a minha ideia? Passei. E mais? Começa com a estrutura canônica. Sujeito, verbo, predicado. Ponto. Ponto, retoma. Liga. Sujeito, verbo, predicado. É claro. Tô falando, aconselhando a galera que tá começando agora. Depois de um certo tempo, você vai ter esse domínio, você vai mudando, mexendo e vai levando a pontuação adequada. Ok? Então, beleza. O que eu quero que você tenha bem claro. Você já separou? Tese a 1, a 2. Escuta só. Olha só. Cada parágrafo só vai carregar uma ideia central. Qual a ideia central da introdução? É a tese. Então, o que que acontece? Uma ideia central não pode ser ali descrita num período único, como acabei de falar. Então, uma ideia central, ponto. Você vai desenvolver aquela ideia através de ideias secundárias. Ah, eu não sei desenvolver. Tem aula sobre isso também. Você vai lá. Outra coisa. Galerinha, pensa sempre comigo. Cada parágrafo precisa ter 2 ou 3 pontos finais. Define isso. E mais do que isso, define e não esquece o seguinte. Uma ideia central, ideias secundárias pra fortalecer a central, mais de um período. Não lembra o que que é frase, oração, período? Então, vou ser bem simplista. Pontos finais. Mais de um ponto final. 2, 3, excelente. 3 é a cara do que eu vou falar agora. Estrutura. Pensa que cada parágrafo é uma mini dissertação. A microestrutura nada mais é do que introdução, desenvolvimento e conclusão dentro de cada parágrafo daquele. Tá bem, o abstrato? Quer exemplos? Então, vamos aos exemplos. Hora de começarmos a construir sentenças e parágrafos. Vamos a um exemplo, mas lembrando sempre. Tópico frasal. Vamos tentar desenvolver tópicos frasais. Que é a ideia central de cada um dos parágrafos. Certo? É a oração que carrega a síntese, o resumo, a ideia mais importante do parágrafo. Repito. Dependendo da estrutura do parágrafo estrutural em questão, introdução, desenvolvimento e conclusão, Esse tópico vai estar em um determinado momento no nosso parágrafo. Porque a gente já viu que cada parágrafo tem uma microestrutura. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Sabido isso? Vem pra cá. Vamos lá. Seguinte. Primeiro, lá no nosso roteiro, a gente tinha um tema, que era os caminhos para o combate ao racismo no Brasil. A gente construiu uma tese, uma opinião sobre o tema. Pensamos lá naquele momento, depois de chover e deres. Solucionar o problema. Quero chegar a igualdade. Lembra, a princípio tudo em tópico. É hora de transformar em orações e ligar essas orações. E aí, como eu vou fazer agora um parágrafo introdutório, eu sei que na introdução a ideia central é a tese. Então tá aqui a minha ideia central. Este aqui vai ser o meu tópico frasal. Show de bola? Vamos ao exemplo. Olha lá. Na obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, João Grilo fica surpreso ao perceber que Jesus Cristo era negro. Fora da literatura, o julgamento dos indivíduos a partir da quantidade de melanina ainda se faz presente. Portanto, é necessário avaliar tal situação e tomar medidas para que o racismo seja eliminado e a igualdade prevaleça. Observa comigo. Trata-se de um parágrafo de introdução, certo? Que foi articulado em três orações. Essa última aqui, esta última sublinhada, na verdade vai ser a minha tese. É a ideia central do parágrafo. Normalmente, o tópico frasal aparece como uma declaração inicial. Porém, na introdução, eu posso trabalhar com a inversão dessa sentença. O que nós fizemos? Nós primeiro contextualizamos essa temática, certo? Trouxemos um intertexto, ponto, ponto, retoma, ponto, conexão. Fora da literatura, agora eu preciso fazer o contraponto. Eu trouxe uma ilustração, agora eu estou trazendo por problema contemporâneo. Por fim, também com o conectivo, conectivo que dá a ideia de conclusão, portanto, coloquei aqui a minha sentença. Declara, constrói uma oração, pergunta se está claro, está, ponto, retomada. E assim, segue. Não fica preocupado, porque eu estou falando de uma sentença bem particular, que é a introdução. Na próxima aula, a gente vai conhecer estratégias de introdução. Essa aqui é apenas uma delas. Nesse momento, a gente está preocupado em começar a articular orações. Lembrando sempre, para cada parágrafo, por favor, mais de um ponto final. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, para fechar? Olha lá, o tema era a persistência da violência contra a mulher. Aqui eu vou desenvolver um parágrafo de argumentação. Por quê? Porque eu vou pegar o meu A1, já fiz o roteiro, tese A1, A2, A3, se você quiser. E o meu A1 era representação da mulher na mídia. No caso do desenvolvimento, a ideia central vai ser aquele A1, aquele A2, aquele argumento que eu selecionei. Eu vou construir uma oração para o A1, este A1, e eu vou depois desenvolver com estratégias. Lembrando que em breve a gente também vai ter uma aula só sobre estratégias argumentativas. Vem comigo. Dividido para você entender que cada parágrafo tem aí uma estrutura interna. Beleza? Vamos lá. Algo que contribui para o enraizamento da noção de inferioridade da mulher na mente dos brasileiros e, portanto, para a persistência de tal violência, é a representação feminina na mídia. Ponto. Este é o clássico tópico frasal. Ele já abriu o parágrafo e eu transformei aquele A1, opa, o jeito que a mídia mostra a mulher. No primeiro momento, você pensou assim. Aqui, você articulou a sentença, tudo bem? Declarou, é hora de desenvolver porque trata-se de um parágrafo do desenvolvimento. Repito, nós vamos ter estratégias, aula só sobre estratégias, posteriormente. Ele vai continuar para fortalecer a declaração inicial. Ao mesmo tempo, propaganda de produtos de limpeza ainda é existente a relação aparentemente natural entre a mulher e a cozinha, sendo o marido o único capaz de trabalhar na sociedade e sustentar a família. Ponto. Houve aí a retomada através de, ao mesmo tempo, lembrando que a gente podia rearticular ali um detalhezinho, porque quando a gente trabalhar com linguagem, nós vamos ver que o Enem tem uma correção um pouquinho flexível que permite alguns deslizes, certo? Até dois, se não forem recorrentes, relativos à mesma norma. E esse texto nota mil derrapou um pouquinho ali, mas não é o foco dessa nossa aula, tudo bem? Em outro momento, a gente retoma esse parágrafo. Ponto. Assim, olha de novo a retomada, olha aí a conclusão deste parágrafo. Aí comprovando que cada parágrafo tem uma estrutura interna, uma microestrutura. Assim, a diferenciação entre gêneros torna-se quase inconsciente, o que acaba servindo como justificativa para que os números de mulheres agredidas não sejam levados tão a sério. Beleza? Escuta só, observa. O A1 foi transformado em três sentenças, a declaração utópico-frasal, trabalhou-se com o exemplo, depois a gente vai trabalhar com a conclusão, que retoma a ideia central, ou pode ainda retomar a ideia tese, que é central do texto inteiro e não apenas desse parágrafo. Tudo bem? Articula cada período, correlaciona com os conectivos e observa de qual parágrafo se trata a tua escrita no momento. Beleza? Estabelece relações. E para isso, é preciso treinar. Volta lá naqueles nossos temas. Segue construindo esse texto comigo. Um beijo e até a aula de introdução.